E essa exclusão do sistema SWIFT, na prática, ele acaba gerando uma circunstância por meio da qual as instituições financeiras russas, as empresas russas, de uma maneira geral, são obrigadas a negociar diretamente com o parceiro comercial. Ela não tem a facilidade de poder utilizar o sistema de transferências que é padronizado no mundo inteiro. Então, o que eu tenho visto muito, olhando para o que tem saído na imprensa brasileira, é dar o exemplo de importação de carne. Ao invés de poder utilizar o sistema SWIFT, ela tem que fazer cada transação financeira direto com a empresa de quem ela está comprando. Isso tem um impacto bastante pesado nas transações financeiras, atrasa, cria custos de transação muito relevantes. Tanto que a exceção que foi mantida são os dois bancos russos que têm maior peso nessa negociação de hidrocarbonetos, são os que estão envolvidos mais pesadamente com gás e petróleo. Existe um grande medo de desabastecimento energético com esse conflito na Ucrânia, então, por hora, você tem esses dois bancos fora desse sistema de manimento que foi adotado. Quais são os impactos disso? O que pode acontecer na prática? Existe já uma tentativa, aliás, já vem sendo desenvolvida desde 2014, de um sistema de transferência internacional que seja russo. A ideia é justamente você desenvolver um concorrente do SWIFT. Mas, na prática, o que você vê são efeitos bem diretos do seu ponto de vista econômico. Dado que você vai encerrar todas as transações internacionais, ou o grande volume das transações internacionais, você tem um impacto muito grande em volatilidade da moeda, você vê saídas maciças de capital, você vê cenários, inclusive, que já estão sendo mostrados na imprensa tradicional, onde você vê, por exemplo, filas de russos tentando trocar dólar, investimentos em cripto, que é justamente um dos pontos que a gente vai tratar aqui. É, e por esse motivo, né, de, pô, ter que negociar um a um, todas essas consequências práticas, quando saiu na mídia, né, quando anunciaram, começaram a falar, não, porque excluir do SWIFT é a bomba nuclear das sanções, não fica mais grave do que isso. E aí até já tem, né, algumas previsões, né, do quanto isso pode afetar a economia russa, acho que essa ideia de ter um sistema que compita, né, é muito difícil, o SWIFT hoje em dia é a espinha dorsal do sistema, né, de transferências financeiras, então, eles já vinham, né, como você falou, desde 2014, desde que teve a situação lá na Crimea, porque foi ameaçado disso, tentando desenvolver, mas fato é que a estimativa é que essa exclusão do SWIFT possa impactar a economia russa, assim, em perdas de até 5% do PIB, então é muita coisa. E não é a primeira vez, né, a gente já conseguiu ver qual foi o impacto de um país ser excluído do SWIFT, quando isso aconteceu com o Irã em 2012, na época da discussão nuclear, fizeram esse tipo de sanção e o Irã teve uma perda, assim, perdeu quase metade da receita deles de exportação de petróleo, 30% do comércio exterior, só de ver o que aconteceu com o Irã, a gente tem um cheiro do que pode acontecer com a Rússia, então, realmente, os números ajudam a dar uma proporção da gravidade que é do quão forte é essa sanção, né, de quanto é essa resposta. E isso também do quão importante é o sistema SWIFT, né, acho que as pessoas não conheciam e agora conhecem e vão saber que realmente é uma coisa relevante, muito relevante. E aí, no caso, como analogia à bomba nuclear, né, nunca é só, afeta só em quem eles jogam, tem essa questão de que pode espalhar, né, pode ter efeitos pra além da Rússia no sistema financeiro internacional, e aí começam a falar de, e aí, vai impactar o comércio global também, aqui no Brasil já falaram, pô, o Brasil é dependente de fertilizante russo, vai gerar inflação, tem a questão do trigo, vai gerar mais inflação ainda, então, existe uma preocupação muito grande, não só com os efeitos que vão ter na Rússia, né, porque de perda na Rússia já foi 30 bilhões em valor de ação russa em uma semana, já tá sacramentado que o impacto na Rússia foi muito grande, e vai ser grande se continuar, mas existe essa preocupação aí com quais vão ser as consequências pro sistema financeiro internacional, né. Só que, pra saber como tudo isso vai acontecer, vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless, então, até semana que vem. Tchau, gente!